Um homem morreu num confronto com a polícia militar no sábado, no Jardim Francis Cato, Zona Sul. Serginho Ribeiro de novo conosco. Serginho, mais uma vez alguém que tenta ir pra cima da polícia militar, né? Faz algum gesto, faz algum movimento, que naquele instante, né, Serginho? É inoportuno. Olha, Fernando, infelizmente, mais uma vez, uma pessoa, né? Aquela coisa, a polícia chegou, é melhor, né? Se entregar e evitar aí o mal maior. Isso, infelizmente, não foi o pensamento do Reginaldo, identificado como o homem, identificado como sendo Reginaldo dos Santos Martins, de 40 anos de idade, já com passagens pela polícia. Ele acabou confrontando os policiais lá no Jardim Francis Cato, ali, já no final da Avenida Tadau Rira. Segundo informações, a PM foi realizar uma abordagem. Este homem acabou reagindo, estava armado, efetou nos disparos contra a guarnição. Os PMs não tiveram outra alternativa, segundo o boletim de ocorrência, se não revidar. Na sequência, o homem foi baleado. A polícia militar fez contato com o 193, o corpo de bombeiros. Seat esteve no local, chamando também o apoio do médico do SAMU. Foram lá para a Zona Sul, no Jardim Francis Cato, trabalharam, mas, infelizmente, o Reginaldo dos Santos Martins, de 41 anos de idade, já com passagens pela polícia, acabou morrendo neste confronto que aconteceu no Jardim Francis Cato. No final da Avenida Tadau Rira, na Zona Sul de Londrina. Viu, Fernando, mais um confronto. Tivemos aquele da Zona Leste, do Monte Cristo, né? Na sexta-feira e no sábado à noite, na Zona Sul, o Reginaldo acabou morrendo.